Boas, vamos aqui fazer um Let's Play do Game Vault, desta vez em direto. Vamos jogar o Batman desta vez, para a Nintendo. Vamos aqui fazer um Let's Play do Game Vault, desta vez em direto. Vamos jogar o Batman desta vez, para a Nintendo. Esse é um Let's Play curtinho. Coisinha de 10-15 minutos, só para remembrar este jogo. Confesso que já não tenho muito jeito. Acho que ainda não conseguia acabar. Se tivesse que fazer agora tudo de seguido. Bala, bala, bala. Olha lá. Isto não está a correr nada bem. A vitinha é boa. Dá pancada nos carrinhos. Vamos embora. A primeira vez que joguei este jogo, por acaso, não foi na Nintendo. Portanto, foi no Game Boy. Uma versão mais reduzida e mais fácil, mais parecida com o Super Mario Land 1. Para apanhar porrada a todo lado. Isto é uma coisa que só no Game Boy, no segundo Return of the Joker é que se podia fazer. E acho que é um pormenor bastante fixe. O jogo não é difícil, tem que se ter calma. De enquanto há alguns títulos da Nintendo. Este jogo não é todo difícil. Não se pode ir assim à Cape Crusader. Sorte agora. A coisa é esta. Também temos várias armas. Acho que é um Boomerang. Tiro. E isto também dá jeito. Um disco que se transforma em 3. A coisa que sempre me atrofia neste jogo foi trocar o Select com... Bem. Um concentrar. Sabem o que isto falar e jogar ao mesmo tempo não é muito fácil. Bora lá. Devo estar a ouvir os comandos do microfone. Não é isso? Comandos a raiz. Para Nintendo. Outra coisa. Bora lá. Ui. Sticky, sticky. Bumba. Vamos embora. Isto aqui é um gajo duro. Resolve tudo a pancada. É tudo a pera. Bora. Agora. Pontinhos. Agora. Já me estou começando a romper. Bora. Isto devia ter descido ali. Olha. Aqui. Vamos embora. Aqui é caminho. Aqui é caminho. Oh. Ninja Ninja. As escaldas. Agora. Vamos embora. O que é isto? Isto tinha um truque. Vai se baixando. Olha lá. Bora. Estou perro. Bora. Manda lá isso. Perfecto. Não contei comigo para speedruns. Tentei não foi um lanche de batman. Cotinha de muco. Ficou! Uuuui! Eee! Eee! A crêmeto man! Deixa eu te mancar! Eee? Dá-me vis-a! Boa! Vida! Boa! Vida! 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 Vamos lá ver se eu não estrago agora as coisas. Esquecer a pera! Sorte! Mas trocarem o select com o select é que não faz sentido nenhum! Bora! Será que... passa! Passa! Toda a pera! Pera com ele! Vida! Vida! Anda, anda, anda! Essa foi! Agora é começar a engrossar! Podem seguir este e outros let's plays do GameVault também no site do Cinemic. Cinemic.pt Temos feito algumas transmissões também no YouTube. Já sabem que lá o nosso canal de rede social. Podem-nos também ver no Instagram. Se procurarem por Cinemic Magazine. Volto a dizer isto de jogar e falar ao mesmo tempo que não é nada fácil. Não! Tem que ser mais para trás! Mas não está fácil! Vamos lá! Vamos escolher! Vamos! Vamos gastar a velho de costas! Que é de que me deem vida! Também uma rasquinha! Se consigo! Vou aguentar-me mais um bocadinho! Os timings, os saltos... Isto está tão contadinho. Sei que este jogo tem créditos infinitos, mas eu não queria abusar dos créditos. Não está fácil, não me dás vida de lixar. Como é que era isto aqui? Deixa-me cair. Tu também. Como é que era? Isto é um perro. Isto é um perro. Vida. Boa. Essa foi-me. Ok. Aqui dá para fazer farm de viaditas. Como é que é com isto? Não dá para acertar ali? Dá. Bora. Este jogo é todo contadinho, pá. Os bulberangos são bons, mas não tiram nada. Vou até irritar um bocadinho. Pronto. Olha lá. Acho que não vou ter balazes para o boss. Isto. Ixi, pontos. O que é que se passa para aqui? Ok. Corre, corre, corre. Não. Ai, eu não estou a ser nada generosos. Aqui. Estou a estar isto à grande. Não estou a dar nada. Agora. Epá. Já falhei ali aquela... plataforma. Estou a obrigada a usar as bobas todas. Está à tua frente, pá. Olha, olha, está à tua frente. Está à tua frente, pá. Será que vou conseguir fazer forma aqui disto? Vamos tentar. Medidinha. Não, é muito rápido. Não vou impor em filmes. Se bem que eu vou chegar ao boss e vou morrer logo. Calha. Ixi. É gerente. Não tem um mundo Isso Venha Foi o outro Não Isso O que é que eu tenho? 80 Agora Não sei se me estão a ouvir bem Ok, isto já está Só um bocadinho Agora Mais 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 Não sei se que a minha Descoltar É Um Uma 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 Ok, bora. Agora é para que me desse mais vida. Pronto, vamos lá ver se já chega. Como é que era isto? Ok, vida, vida. Epá, tu apanha-los a todos. Isto acerta-me. Baixa, baixa. Ok, aí está. Agora qual é que era a de cima? E agora vai abrir aquele, depois. Isto é a de cima. E aqui um truque. Eu não me estou a lembrar qual é que é, mas claramente... Eu tenho que acertar. Então pá. Vai, só mais uma. Isto foi miserável. Tem alguma coisa? Não. Vou prescindir aqui do meu vidazinha. Bora. Vou acertar tudo. Estou aqui. Ah? 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 Ah não. Ah? 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 Sempre ali... Já foi? Tá bem... Tudo, tudo ao mesmo tempo... Tudo ao mesmo tempo... Ai meu, o que é isto? Tudo, acerta em todo lado... Bora... Foge... Generosos, generosos... Nada... Agora eu vou ter que usar aqui este... Vou ter que mexer... Boa, vá... Na testa... Burrinhos na testa... Mas agora que estou interessado em vida... Estava mais interessado em munição... Um bocado foram mais generosos... Estão a forte dar pontos... Se bem que os pontos dão vidas... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Este caralhinho é muito feio... Arrasmentação mais uma vez... 40... Agora... Agora... Corações é que já não interessa muito... Ola... Só quero mais 20... Que mitras pá... Não quero... Agora é que me estás a dar isto... Já que estamos a jogar numa consola da Nintendo... O que é que me tem a dizer sobre... A nova consola da Nintendo... A Switch... Podem deixar aí comentários... Já sabem... Também podem seguir as notícias da Switch... E outras... Outras notícias da Nintendo... No site do Cinemic... Balazes... 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 Bora... 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 2... 3... 4... 5... Bora... Ok... Fique bem... Temos bem... Vamos bem... Vamos bem... Bumarrá... Vamos lá... Vamos lá... Eu não percebi se estou a acertar no gajo, ah ok, já percebi, então era isto que eu queria fazer há bocado, tudo a pera, tudo a pera, vamos embora. Coringa, os gás também são uns chatos, bora, 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 vou atacar aqui o gás Pega a bota, nem vi estes gás, peguei fogo. Bem, o chato disto é que eles podem, às vezes, afastar-me-nos muito e eles voltam a aparecer. Não sei se tira algum cuidado, salta aqui ao centro, salta. Isto tira-me vida. Bora. Vamos para as peras. Vamos cá. Algumas coisas boas. Isto, isto, bora. Como é que eu salto a lugar ali para cima. Ok, dá lá tua voltinha, tudo, tudo quanto é bom, amo vida, porque é que a vias dá vida. Não falho, não falho, não, opa, ok, está por um fio. Amanhã... Este mandanés faz-me dur os dedos. Vamos ver o que é que se passa aqui, ok. Estava a pensar que amanhã podíamos fazer uma transmissão deste jogo mesmo, mas o porto do Game Boy, que eu jogo francamente melhor do que isto. Ok. Sabes que és que estou indo para o lado errado, poxa. Já fui. Pronto, e acho que é isto, acho que era a minha última vida. Muito obrigado por estarem aqui. Já sabem, podem seguir este Let's Play miserável ou mais Let's Plays que temos feito ultimamente também com a companhia dos nossos amigos no cinemico.pt. Podem também seguir-nos aqui no Facebook ou dar uma vista de olhos no nosso Instagram. Em breve vamos lançar um podcast também acerca da Nintendo Switch e de tudo o preço, tudo o que foi anunciado. E também gostávamos de saber o vosso feedback. Um obrigado, uma boa noite e até amanhã. Talvez com ou um Batman ao porto do Game Boy ou então o Batman Returns já para a Super Nintendo. Obrigado.